Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal CEL e hoje eu estou trazendo aqui para vocês esse aparelho aqui que eu peguei na OLX, ele estava com a tela danificada e eu resolvi fazer a troca da tela inteira dele, saiu para mim por R$ 1.585,00, eu achei que compensou porque com o valor desse a gente não consegue estar comprando um telefone desse porte, esse modelo aqui é um modelo S10 do Galaxy, da fabricante Samsung, ele está em ótimo estado que eu peguei na mão do rapaz, ele tem três câmeras aqui, mais o LED, mais o sensor, e eu achei um telefone muito bacana, acabei de pegar, inclusive, lá na assistência, eles colocaram até uma película bem discreta no aparelho, está até com alguns plásticos aqui, que foi trocado toda a tela, então ficou alguns plásticos aqui, então só depois eu vou estar tirando esse plástico, então muito bacana, esse aparelho eu peguei na própria OLX, a troca de algumas coisas que eu tinha aqui em casa, então para mim saiu a custo de R$ 1.585,00 para estar trocando a tela, eu até trouxe o gabinete frontal dele para vocês verem, que estava também em ótimo estado, olha só para vocês verem, bom, a peça é essa aqui, tá, que eu fiz a troca do gabinete frontal, né, o gabinete é esse aqui, trouxe aqui somente mesmo para vocês verem mesmo, tá, ele é até com o vibracalto aqui, e tudo, né, para vocês verem aí, tá, a tela dele está em bom estado também, né, como vocês observam aí, tá, muito bacana mesmo, tá, e tudo, bom, é, foi isso, tá, gente, trouxe para vocês aqui, para vocês verem que eu realmente troquei a tela, para quem acompanha o canal sabe que eu ia trocar a tela, e é isso, tá bom, bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixa o seu like, tá, até o próximo vídeo, gente. Tchau.